Eu devo ter nascido com problemas de atitude Porque eu não sei ficar calado Só por eu estar na rádio estás a esperar que eu mude Nigga tá mas é calado Se tu és o tipo de homem que só fala no YouTube Estás a ser mal educado Pergunta na tua dama porquê que ela manda nudes Se eu nem sequer estou interessado Entrei no rap gang sem ninguém me dar a bebês Não caí de paraquedas Rap é melodias, talento em cima da média Como o Luís Franco Basta se imitar a tua comédia Na minha rua o rap não tem regras Estou no ativo e nunca tirei férias O mesmo professor que na escola me denega Agora filha dele estava e o Plutónio na mega Estarás para escrever um livro Enquanto tu procuras motivos comparativos Plutónio é isto, Plutónio é aquilo Plutónio era rapper agora mudou de estilo Depois de tantos anos eu ainda estou aqui Com amor a camisola número 1 do BCB Mantenho-me mar de cor mesmo a cantar arambi Porque a pala andou arambi com outras umas eu Muita coisa mudou Muitos criticaram e imitaram o meu flow Perguntaram ao teu pai quem foi que ele ensinou Mas tu não vales nada, uma nigga you know Dizem que cada homem que olha o que ele plantou Já vendi muita coisa agora estou vendo em shows Podes não gostar, podes até criticar Mas respeitos que chegaram onde a gente chegou Só vi marcar o ponto, procuraste a reticências Nascer das minhas influências Mas a vida ensinou-me usar a minha inteligência Já tive as minhas consequências No face, no case, sem mudar de residência Porque eu nunca deixo evidências Só falo do que eu vivo, eu não vivo de aparências Nigga, eu estou neta a frequência Muitos rappers viram maus quando tocam na caneta No fundo eu sei que é só paleta Muito antes do cantar eu já tinha uma bereta Não queres competir galetas Caso faz, caso faz, não estás na minha caderneta E eu nem estou a falar de letras Quando eu pago do outro troco ainda deixo uma gorjeta Tu ainda acabas nas urgências Vida duas é mal adultério Vida a cruz vermelha não é mistério Pus o 27 no hemisfério Pouco a pouco monto o meu império Nunca me enche o assunto sério Rap tem um novo ministério E antes de que passe o teu critério Nigga, volta para o teu cemitério Shoutout para Richie, rala para Dengaz Bridgetown, F, me ligarou o Superstaz Três balas no corpo há uns três anos atrás Não morri porque ainda vou ser torto do cartaz Se tu não valorizas, shame on you Se tu não simpatizas, shame on you Estou no sudoeste, nigga, what about you? É um insulto, tu me comparas a rappers como tu Tinha tempo, mas agora não Fiz os movimentos para sair do chão Porque a fila anda e tu nem tens noção Faz um bom proveito da tua opinião Tenho a música na minha pulsação Não tenho arco-íris no meu cinturão Tenho a minha zona no meu coração Tipo André Fielho quando mete a mão Taz a ver ou não, taz a ver ou não Taz a ver ou não, yeeeh Taz a ver ou não, taz a ver ou não Taz a ver ou não, taz a ver ou não, yeeeh Taz a ver ou não Yeah, se falas no meu nome nos teus tweets Shut up Desi dois seta mega hits Shut up Shut up, Stormzy Remix Shut up Shut up You're old boy, shut up Ha 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 Obrigado.